Boa noite a todos que nos assistem aí pela página do KF, né? Hoje mais um encontro aí online, queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, seja online ou seja depois, e também agradecer principalmente aí ao professor Ioná, né? Que vai fazer a oficina sobre os 18 anos da lei número 10.639 de ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, né? Vai fazer um balanço aí para a gente. Eu sou o Ricardo, eu sou um dos proponentes do KF aí. O KF é o Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia, que nasceu em 2015, né? Numa faculdade de graduação em São Paulo aí, buscando discutir assuntos que da filosofia que não estava na grade curricular, né? Então, a gente sabe aí que a filosofia em si, ela tem uma discussão enorme, né? Então, por mais que nós, estudantes de filosofia, estudemos filosofia a vida inteira, ainda vai ter um... teria que ter muito mais vidas, né? Para poder estudar tudo que a filosofia tem para discutir. Então, a nossa ideia aí é sempre divulgar a filosofia a nível popular em todos os lugares, fazendo debates filosóficos com temas atuais, né? Então, nada mais atual do que debater uma lei, né? Que existe aí, e a professora especialista aí na lei, né? Que vai passar para a gente aí alguns conceitos sobre, né? Queria passar aí uma informação importante sobre o certificado aí de participação. Quem quiser aí o certificado de participação vai mandar o e-mail para a gente com o nome completo, quem quiser passar algum número de documento por necessidade aí de horas complementares, pode passar. Ou então, só o nome completo mesmo, né? Então, já vou comentar aqui no próprio chat aqui o e-mail que tem que mandar, que é o coletivo kf.gmail.com Só mandar o nome completo que a gente aí vai mandar o certificado para vocês, né? Então, o KF aí, ele não está se encontrando, né? Presencialmente aí, devido à pandemia, né? Por motivos óbvios aí. Então, nossas atividades são todas online. Então, no próximo, no último sábado do mês que a gente faz aí o grupo de estudos de filosofia e atualidades em conjunto com a Biblioteca Pública Municipal Brito Broca nós vamos falar sobre o amor, né? Então, o professor Giovanni aí foi meu professor na faculdade, professor doutor aí especialista em filosofia antiga vai falar muito da filosofia antiga e o amor e também alguns conceitos novos aí de amor, né? É muito discutível também isso, né? É uma coisa muito cultural, né? O amor, né? Então, uma coisa também que mudou completamente aí durante o tempo. Então, né? Eu vou, sem mais delongas aí, né? Nosso tempo é sempre curto porque a filosofia é sempre muito discutível, né? Queria que vocês fizessem aí as perguntas no chat aí, né? A professora vai primeiro passar aí os slides fazer um debate e depois conversar com todo mundo aí deixando as perguntas muitas vezes a gente não consegue ao vivo falar das perguntas responder as perguntas mas depois a gente coloca também os textos, né? Então, se a professora também tiver uns textos aí para poder divulgar para a gente depois eu vou mandar para todo mundo Boa tarde aí, boa tarde Clodoaldo, Yara, Elisângela, Daniele todo mundo que já está assistindo a gente aí E é isso, né? Atrás aqui é minha cachorrinha Frida queria apresentar para vocês aí se ela estiver latindo aí, ó E agora eu vou passar aqui a bola para a professora Ionar E... Estou na área aí, qualquer coisa só me chamar, Ionar Ok, Ricardo Antes da gente começar, então a discussão eu quero, então dar um salve aí para todo mundo Boa noite, né? Boa noite a todos a todas e a todes Primeiramente, eu quero externar a minha solidariedade às famílias das vítimas do Covid Quero expressar aqui a minha total empatia Falar que nós estamos passando por um momento lamentável Mas eu quero desejar aí muita força, né? Para essas pessoas Quero pedir para que as pessoas se cuidem Que elas pratiquem a ética do cuidado Que elas cuidem delas mesmas e cuidem dos outros Que cuidando delas mesmas Elas poderão Elas estarão assim também cuidando dos outros Não é só uma gripezinha E a gente precisa se cuidar E continuar firmes aí para sair desse horror Que a gente está vivendo E eu quero agradecer ao Ricardo Quero agradecer ao KF Que é um coletivo Que eu tenho muito respeito Tenho uma admiração muito grande Pelo trabalho desenvolvido por eles Agradeço muito a oportunidade Quando o KF Abre aí a sua casa virtual A sua arena virtual Para que eu possa Tecer algumas reflexões Para que eu possa conversar virtualmente com as pessoas Trocar ideias Trazer um pouco De reflexão filosófica Em filosofia A gente fala que As perguntas Elas são muito mais importantes Do que as respostas E a gente precisa Fazer um esforço Para formular respostas Mesmo que elas sejam provisórias Então quero agradecer Mais uma vez ao Ricardo Pelo convite Pela oportunidade Pela parceria Quero agradecer As pessoas também Que estão acompanhando Falar que eu me sinto É muito grata Por essa oportunidade E quando eu conversei Com o Ricardo Sobre essa live de hoje Foi num momento Que eu me deparei Que a lei 10.639 Esse ano agora De 2021 Estava fazendo 18 anos Então a gente tem aí A maioridade da lei 10.639 E aí eu rapidamente Conversando com o Ricardo Disse assim Ricardo A gente precisa Trocar algumas ideias A gente precisa Debater sobre isso E o Ricardo Prontamente Aceitou Esse convite Para promover Uma discussão Para promover Uma reflexão E surgiu Foi daí que surgiu Essa ideia De falar um pouco Sobre essa lei É um assunto Muito importante Muito interessante Existe um tabu Eu espero Desfazer algumas brumas Hoje Espero desfazer Alguns equívocos Que existem Em relação a essa lei As pessoas Que estudam Relações raciais No Brasil E que Sobretudo Estudam Relações raciais Na educação Sabem Como é difícil Tratar esse tema Ainda existe Apesar De todos os avanços E de todas as mudanças Que têm ocorrido De alguns anos Para cá Ainda existe Um total silêncio Ainda existe Um total silenciamento Muitas vezes As escolas Elas tratam Esse tema Do racismo E das relações raciais Como um tabu Então a ideia É assim Eu não falo Eu não sei Do que se trata Eu não desculpo Esse tema Eu finjo Que ele não existe E continua Tudo como está E eu também Não me envolvo Com essa questão Que a meu ver É um equívoco Porque o racismo É um problema Da sociedade brasileira E se a gente Pensa Numa educação Que vai emancipar Os nossos estudantes Que vai trazer Uma consciência crítica Que vai formar cidadãos A gente precisa A gente precisa Falar sobre o racismo Independente se na escola Os alunos negros Estão lá Ou não Independente Do nível Do ensino Se for um ensino público Ou um ensino privado A gente precisa Falar sobre o racismo Então Eu acredito Que esse tema É de extrema importância Então A minha ideia Hoje É o seguinte É trazer informações Iniciais Sobre a lei 10.639 Porque Eu acredito Que em relação A ela Existe muito Desconhecimento As pessoas Elas não sabem O que é essa lei Elas nunca leram Um texto Da lei Elas acham Que essa lei Ela é um evento E na verdade A lei é um processo Ela é fruto De um processo A lei Ela não apareceu Assim de um dia Para o outro Em 2003 Ela é Ela é fruto De um processo Ela é fruto Da luta Dos movimentos sociais E aí Eu estou falando Do movimento negro Que já vinha Há muitos anos Colocando em pauta Essa questão Do currículo A questão Do racismo Institucional A questão Do epistemicismo Do racismo Epistemológico Da colonialidade Do saber Que são Debates importantíssimos Então Essa lei Ela não é um evento Ela é um processo Então eu vou tratar Um pouco Dessas questões Mais básicas De apresentar O texto da lei Contar um pouco O contexto No Brasil Tem um ditado Que é muito difundido No senso comum Mas acho que fala Muito sobre nós Que é assim Será que essa lei Pega E no Brasil Também as leis Elas são Muito bem formuladas No papel Mas quando você Parte para a prática Mesmo efetiva Para a vivência Para a realidade Muitas vezes Muitas vezes Essas leis Elas não encontram Uma atuação Elas não encontram Uma expressão Isso é muito comum No Brasil Então a gente Então a gente Também vai falar Sobre isso Por que é tão difícil Da lei 10.639 Ser cumprida Ou seja Quais são os elementos Estruturais E estruturantes Da sociedade brasileira E aí é claro Que esses elementos Da sociedade brasileira Eles vão se Eles vão se espelhar Vai funcionar Como uma espécie De espelho Na escola A escola É um reflexo Da sociedade brasileira Naquilo que ela tem De melhor e de pior E aí como A escola também Vai estar inserida Dentro dessa Estrutura social brasileira Então por que é tão difícil Que essa lei Seja cumprida A gente também Vai refletir sobre isso A gente vai falar Vai fazer um balanço Também nesses 18 anos Ou seja As ações Que têm sido feitas Até agora Porque ela é uma lei Que não vale Só para São Paulo Ou só para alguns Estados específicos Ela é uma lei Que vale para o Brasil inteiro Ela altera a LDB Que é a lei máxima Da educação Que é a lei De diretrizes E bases da educação Então ela é uma lei Que vale para o Brasil inteiro Ela é uma lei Que traz muitas potencialidades Mas é uma lei Que também coloca Ainda muitos desafios Então De maneira geral O meu percurso É esse aqui com vocês Hoje Eu peço que vocês Participem Que vocês mandem perguntas Que a gente também Interaja bastante Nesse momento Então Eu vou Eu não sei se já Já está compartilhado Se o Ricardo Puder me dar um ok Aqui se a nossa tela Já está compartilhada Acredito que sim Acho que eu posso Começar Né, Ricardo Pode sim, Ana Pode Já está compartilhado Pode ficar à vontade Então, beleza Vamos lá, pessoal Então O tema de hoje É 18 anos da lei 10.639 Um balanço Bom Tudo que eu vou falar Aqui para você É fruto De um levantamento Né, que eu fiz De diversas fontes Das mais diferentes Naturezas Que discutem Essa lei 10.639 De 2003 Então A minha Pesquisa Bibliográfica Ela foi Bem exploratória Né, então Eu li muitos Artigos Eu li Dissertações Eu li Teses Eu pesquisei Tive acesso A livros Né, que falam Sobre essa lei Eu assisti Algumas lives Né, que Por conta Dos 18 anos Da lei Muitas lives Têm sido Realizadas Né, que Com especialistas Com pessoas Que atuam Aí, que defendem Uma educação Antirracista Que estudam A lei 10.639 Então Eu assisti Muitas lives Participei De algumas Como Como espectadora Mesmo Mandei pergunta No chat Tirei dúvidas Então Eu tentei Fazer uma pesquisa Bem exploratória Né, e À medida que eu Entrando em contato Com todas Essas fontes Eu fui fazendo Uma leitura Crítica Né, dessas fontes E também Uma leitura Interpretativa Por que Que eu falo Dessa questão Da leitura Interpretativa Porque Eu sou uma professora De filosofia Eu sou uma mulher Negra Né, filha De uma mulher Branca De uma mãe Branca E de um pai Negro E eu sou Uma professora Que Fala muito Sobre esse tema Eu sou uma pessoa Que estuda Esse tema Desde a minha Primeira graduação Que foi Na faculdade de economia Na PUC Aqui na PUC Em São Paulo O meu tema De, o tema Do meu Da minha dissertação Perdão O tema do meu TCC Da minha monografia Da minha graduação De economia Aqui na PUC de São Paulo Foi sobre discriminação Racial no mercado De trabalho Então esse tema Das relações Raciais É um tema Que já faz Parte das minhas Pesquisas Né, que ele Faz parte Da minha trajetória Acadêmica E eu como docente Né, como uma pessoa Atuante na educação Eu continuo pesquisando Sobre as relações Raciais Então eu também É, tive como ponto De partida Para analisar Entrar em contato Com todo esse material A minha vivência A minha vivência Na sala de aula Os projetos Que eu participei Com os meus alunos As reflexões Que eu também fiz Com os meus alunos Então diante disso Né, de todo esse material Que eu colhi Para me informar Sobre a lei 10.639 Eu comecei a pensar Um pouco sobre a escola Né, e a escola Ao mesmo tempo Que ela é um meio Para a transformação social Né, a escola Ela, ela tem também Como característica Potencializar, né Os estudantes Ela tem como característica Emancipar, né Os estudantes Então ela é um meio Para a transformação social Ela é uma instituição Ativa Dentro de uma sociedade Ela também Pode ser um locus De reprodução Das estruturas de poder E do racismo Né, então A escola Quando a gente vai falar De uma sociedade Que busca Erradicar o racismo Uma sociedade Que busca Acabar com o racismo A gente precisa Trazer a escola Para esse debate Né, então Se nós Educadores A gente A gente tem como proposta Uma Uma sociedade Democrática A gente Precisa Assumir A nossa luta Contra o racismo Né, porque não dá Para você pensar Numa sociedade Democrática Onde existe o racismo Né, não dá Para você pensar Numa educação Emancipadora Uma educação Que forma Cidadãos Críticos Se dentro Da escola Você Não discute O racismo Se você Não aborda Essa questão Né, então É fundamental Que a escola Tenha um papel Ativo Na luta Contra o racismo Uma coisa Muito interessante Que eu Que eu tenho Percebido Né, ao longo Desses meus anos Aí de atuação Como docente São mais de 12 anos Que eu percebo Que a escola Ela é Ela tem sido Né, e principalmente Mais recentemente Por conta De todas as mudanças E desse contexto De pandemia Que todos nós Fomos atingidos Ela Ela tem sido Um lugar De discussão Né, de práticas Pedagógicas Muito inovadoras Né, então A gente está o tempo Todo discutindo Práticas inovadoras A incorporação Da tecnologia Na sala de aula A mudança Do papel Do professor A mudança Do papel Do aluno Muitas vezes Muitas vezes Essas discussões Elas vão implicar Numa quebra De paradigma Né, a escola Vai se colocar A prova Né, ela vai Quebrar os seus Paradigmas Mas eu também Tenho percebido Que a escola Também Ela é Um lugar Ao mesmo tempo Que aparecem Ideias muito Inovadoras Ela também É um lugar De reprodução De ideias Antigas Ideias Antigas Superadas Né, e Que elas São superadas Na sociedade Mas que elas Ainda Encontram Um Um meio De reprodução Dentro Da própria Escola Um exemplo Disse é o mito Da democracia Racial Né, o que Que a gente Consegue Observar Aí No último Ano Ou nos últimos Anos O mito Da democracia Racial No Brasil Ele tem Sofrido Fortes Abalos Né, ele Ele ainda Persiste, ele ainda Tá no nosso Imaginário É claro Que foi feita Toda uma Propaganda Para que esse Mito Da democracia Racial Fosse incorporado Né, na No nosso Na nossa espécie De inconsciente Coletivo Mas ele tem Sofrido Grandes Abalos Então a gente Tem acesso A muitas Pesquisas A muitos Estudos Né, hoje Principalmente Nas redes Sociais A gente já Consegue Perceber Que A maioria Das pessoas Hoje É Admite Que existe Racismo No Brasil Por exemplo Isso que em Alguns anos Se a gente Pegar aí Algumas décadas Isso Ainda Causava Um certo Constrangimento Mas não Hoje as pessoas Admitem Que existe Racismo No Brasil No Brasil E o mito Da democracia Racial Apesar De Nos últimos Tempos Ele Ele tem Sofrido Fortes Abalos Muitas Vezes Dentro Da escola Ele ainda É Propagado Ele ainda Encontra Um Meio Ali De Reprodução Né E isso É muito Grave Né Isso Eu acho Que é um Indicativo Mais uma Vez De que a Escola Precisa Se repensar Né Ela precisa Se repensar Sobre vários Aspectos E É urgente Que ela Se repense Em relação A essa Questão Das relações Raciais Bom Na escola O processo De formação Das crianças Dos adolescentes E dos professores Ele vai Passar Também Por superar E erradicar O racismo Né E aí Nós Educadores A gente Precisa Nós precisamos Estar Comprometidos Com uma luta Por uma educação Mais democrática Né Com a construção Da cidadania E também A gente Precisa Lutar Por uma Educação Antirracista Né E aí De novo A gente Pode evocar A Angela Davis Que Ficou muito Conhecida Por essa frase Que é Não basta Só Ser contra O racismo Né Então Eu acho Que a gente Pode adaptar Essa frase Para os educadores E para a escola Para as pessoas Para as pessoas Que fazem parte Da escola Não basta Só Ser contra O racismo Você precisa Ser antirracista Né A escola Precisa Ter práticas Né Ela precisa Trazer Essa pauta Para dentro Para dentro Da escola Né Isso precisa Isso precisa Ser traduzido Em ações Efetivas E uma coisa Também Que eu observo Isso Isso também Aparece Na literatura Dos especialistas Em relações Raciais Na educação É que Há uma forte Tendência Né No Brasil A se Negligenciar O debate Das relações Raciais Na educação Né Eu acredito Que de uns tempos Para cá Por conta De toda a produção Que tem sido Feito Estudos Teses Dissertações Artigos Livros Seminários Né Eu acho Que essa tendência Ela tem Caído Né Mas ainda Isso ainda É muito Forte Né Em se Negligenciar Se escamotear O debate Das relações Raciais Na educação Isso também É um sintoma Né Isso também É um indicativo Bom Qual o caminho Pedagógico Com mais Qualidade Para fazer Esse Debate Das relações Raciais Na educação A gente Precisa Fazer Reflexões Educacionais Relacionadas As relações Raciais E a gente Precisa ter Espaços Formais Na escola Para discutir As relações Raciais Então Dentre os Temas Que são Discutidos Nas reuniões Pedagógicas Essa questão Das relações Raciais Das relações Étnico-raciais Elas Elas Precisam Fazer Parte Desse Desse Hall De temas Se discute Avaliação Se discute Currículo Se discute Formação De professores Precisa Também Se discutir As relações Raciais E aí Eu volto A afirmar Muitas Vezes As pessoas Falam Olha Mas Professor Ionan Na escola Que eu trabalho Quase não tem Alunos negros Será que é importante Discutir esse tema Das relações Raciais Sim É importante Porque o racismo Ele não é só Uma questão Que deve ser Discutida Pensada Combatida Pelas pessoas Negras O racismo Ele é um problema De toda a sociedade Brasileira Todo mundo Precisa se engajar Nessa luta Nessa reflexão Bom O que que a gente Pode falar Sobre o negro E aqui negro Eu estou usando A classificação Do IBGE Que negro Na verdade Negro é uma Categoria Aglutinadora Em negro A gente Aglutina Duas Duas Outras Categorias Raciais Preto E pardos Pretos E pardos Então quando eu uso Essa categoria negro Eu estou falando De pretos E pardos Como é a história Dos negros Na educação escolar Então quando a gente Olha para a história Do Brasil E aí Eu espero que Que estejam aqui Participando Assistindo a live Colegas aqui Da área da história Professores Professoras Da área de história Quando a gente Olha para a história Do Brasil A gente Vê que o negro Sempre viveu À margem Do processo De escolarização E aí Se a gente pegar Por exemplo O século XIX A gente vai ver Que o acesso À escolarização Foi negado Ao negro Aos negros E aí a gente tem Uma série de exemplos Em 1854 Você tinha o decreto Número 133 Que negava O acesso À escolarização Em 1837 A lei Número 14 De 22 de setembro De 1837 Então você tem Todo um dispositivo Ilegal Que vai Negar O acesso Dos negros À educação escolar Com a abolição Da escravidão E a promulgação Da lei áurea Você tem o que? Você não vai ter Mais os impedimentos Legais Da frequência Dos negros Nas escolas Públicas Mas A A erradicação Dessa lei Ela não vem Acompanhada De políticas De inclusão Da população Negra Como cidadã Então A essas pessoas Que foram escravizadas E que agora Se encontravam Libertas A elas Não foi garantido O acesso À terra O acesso Ao trabalho E o acesso À educação Formal E ao longo E ao longo Da história Em vários Períodos Da história Em alguns Períodos Específicos Da história O que a gente Vai observar Que o Brasil Vai 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 Dispender Esforços Para construir Um projeto De nação Que vai propor O branqueamento Da população E da cultura Brasileira Vão surgir Políticas Higienistas Que vão incentivar A imigração Europeia O modelo Universal Civilizatório Nas escolas Vai ser O homem Branco Europeu E aí O que a gente Vai perceber De maneira geral Que o negro Ele não vai Se encontrar Como aluno Nas escolas O negro Não vai se encontrar Como professor E ele também Não vai se ver No currículo Da escola Então você vai ter Todo um processo De exclusão E o modelo Educacional Brasileiro Ele vai Ele vai Se pautar Ele vai se construir Em cima De uma base Que vai ter Uma tradição Europeia Em especial A francesa Que vai negar A diversidade Humana E Esse modelo Educacional Brasileiro Ele vai ter Como base Um currículo Que tem como Modelo Civilizatório O homem Branco Europeu Heterossexual E abastado Então Existe toda Essa construção De um currículo Que nega A própria História Do negro No Brasil Então Você não tem A história Do Brasil Ela não é Contada Por aquelas Pessoas Que participaram Que Construíram Que edificaram Que deram As bases Para a formação Desse país Para a formação Do povo brasileiro Essas pessoas Parafraseando Aquilo em Bembê Elas vão entrar Numa espécie De exílio Elas não vão Elas não vão Poder Elas não vão Poder Fazer parte De uma certa Epistemologia Elas não vão Poder fazer parte Da história Elas vão ser Exiladas Da sua própria História O movimento Negro brasileiro Ele sempre Nas suas Reivindicações Ele sempre Vai Vai ter Como pauta A educação Porque O movimento Negro Ele vai ver A educação E o acesso A escola Pública Como uma das Reivindicações Principais Dentro das suas Pautas E ele vai Falar uma coisa Muito interessante Que o O acesso A escola Pública No caso Da população Negra Funciona Como uma espécie De uma segunda Abolição Então O acesso A escola Pública Essa segunda Abolição Ela dá Cidadania As pessoas Negras O que a primeira Abolição Não deu E a educação O acesso A educação Vai se tornar Uma das poucas Vias possíveis De integração E ascensão Social Então O movimento Negro Entende Que os negros Precisavam Conquistar O direito De se sentar Nos bancos Das escolas E é muito Interessante Que fazendo Essa pesquisa E todo esse Levantamento O que eu Encontrei É que nos Anos 70 Aqui no Brasil O próprio Movimento Negro Ele vai Começar A elaborar Todo um Questionamento A formalizar Todo um Questionamento Em relação A abordagem Eurocêntrica Presente Nos livros Didáticos Isso já Nos anos 70 E aí eles vão Começar A denunciar A invisibilidade Do negro Como um sujeito Histórico E político No currículo Escolar E a proposta A maneira De você Intervir Para que Esse tipo De invisibilidade Seja barrado É com a formulação De políticas Públicas Então É muito interessante Como Essa questão Do currículo Ela vai Aparecer E ela vai Funcionar Como um Indicativo Olha A escola Ela está Reproduzindo O racismo As pessoas Negras Elas estão Elas estão Elas não estão Conseguindo chegar Até a escola Existe uma barreira E quando você Olha para a questão Do currículo Você olha para a questão Dos livros didáticos O que você vê? Uma total Invisibilidade E a gente Precisa de políticas Públicas Para que isso Seja corrigido O que eu posso Falar para vocês Em relação As desigualdades Raciais Na educação As desigualdades Raciais Na educação Elas têm Um caráter Estrutural E sistêmico E sem uma educação Antirracista Não é possível Pensar uma sociedade Democrática Então Se a escola Está preocupada Com a construção De cidadãos Conscientes Reflexivos E de uma sociedade Democrática Ela precisa Pensar as bases As suas bases Como uma educação Antirracista Muitos alunos Já me perguntaram Professor Ionar Por que as desigualdades Raciais Elas se perpetuam Na educação E quando a gente Se debruça Nos dados E aí Eu acredito Que Os professores Os coordenadores Pedagógicos As pessoas Que fazem parte Da gestão Da escola Elas precisam Acessar Esses dados Elas precisam Acessar Os dados Do IBGE Elas precisam Acessar Os dados Da PNAD Elas precisam Acessar Os dados Do censo Elas precisam Ver que Quando você Faz um corte Racial Quando você Coloca ali A variável Racial De cor Ou raça Nos dados Relacionados A educação Você consegue Perceber Diferenças Gritantes Então 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 Não dá Para você Pensar A educação E as políticas De educação No Brasil Sem fazer Esse corte Racial Sem levar Em consideração As variáveis Raciais Por que Porque senão Você vai Você vai Criar Políticas Públicas E aí Para as pessoas Que são os gestores Que criam Políticas Públicas Essas políticas Públicas Elas não vão Alcançar Essas pessoas Então Os meus alunos Muitas vezes Me perguntam Nossa Professora Mas por que Essas desigualdades Raciais Elas se perpetuam Na educação Primeiro Por razões Históricas A gente tem A escravidão Os três séculos E a inserção Precária Dos negros Depois Dessa Escravização Na sociedade Brasileira Então Foi Uma inserção Totalmente Precária E também Nós temos A existência Do racismo Estrutural E do racismo Institucional Que atravessam A sociedade Brasileira Então A escola Não criou O racismo Mas o racismo Ele se perpetua Ele se propaga Dentro da escola Então O que a gente Vê Analisando Os dados É que As desigualdades Raciais Elas persistem Bom Alguns dados Aqui Para vocês Se você pegar Então Esses dados Relacionados A educação E Fazer um corte Escolher Escolher lá Variável Cor Ou raça Você vai ver Que as pessoas Negras São a maioria Com rendimentos Mais baixos Isso de maneira Geral Não só Os dados Relacionados A educação Mas de maneira Geral Na sociedade Brasileira As pessoas Negras Elas Elas Vivem Uma Uma Situação De persistência De situações De maior Vulnerabilidade Indicada Por evidências Nos campos Da educação Da saúde Da moradia E Infelizmente Essa pandemia Ela agravou Ainda mais Esses dados Então Se vocês Pegarem Os dados Que tem sido Publicados Dados recentes Vocês vão ver Que A população Negra Foi Mais atingida Por conta Agora Desse contexto Da pandemia Os dados Relacionados A questão Da vulnerabilidade Econômica Dados Relacionados A pobreza Também Indicam Que as pessoas Negras Elas se encontram Numa situação Bem mais Acentuada De miséria De privação Existe Uma Subrepresentação Entre líderes De equipes Nas empresas Entre juízes E políticos Então Os negros Eles estão Sempre Subrepresentados Então A Djamila Ribeiro No manual No manual Antirracista Ela fala Que Muitos negros No Brasil Ainda vivem O dilema Do negro único Quando você Atua Em determinados Em determinadas Áreas Profissionais E você Ali naquele grupo Um belo dia Você vê Que você É a única Pessoa negra Ali No seu grupo No seu ambiente De trabalho E aí você Vai viver O dilema Do negro único Você vai ser A única pessoa Ali dentro Daquele grupo E aí Diante disso Você vai sofrer Uma série De impactos Você vai ter Que lidar Com isso Sendo que A gente Nós vivemos Numa sociedade Onde as pessoas Não falam Elas não querem Falar sobre o racismo Elas não querem Falar sobre A diferença Que existe Em relação Às oportunidades Elas negam Elas escamoteiam Todas essas Desigualdades Então Essa questão Do dilema Do negro único Traz muitos prejuízos Psicológicos Também E fora que As pessoas negras Elas Elas estão sempre Num lugar De Num lugar Marginalizado Elas estão sempre Elas Sempre Vivem Uma invisibilidade Então Para elas É muito difícil Também Quando aparece Alguma oportunidade É muito difícil Sair desse lugar É um lugar Que Ela foi colocada Durante muito tempo Então Existem muitas Questões Muitas problematizações Psicológicas Em relação a isso A taxa de Analfabetismo De pessoas negras É maior Quase Três vezes Maior Do que A taxa de Analfabetismo De pessoas Brancas Recentemente Eu tenho Feito estudos Em relação À juventude negra E o genocídio Que a juventude negra Vem sofrendo E tenho Estudado Estudado Dados Em relação À infância E juventude negra E todos os dados Assim São lastimáveis Todos os dados Indicam Sempre uma situação De vulnerabilidade Dos jovens negros Crianças e jovens negros Então todos os indicadores O Brasil Não é um lugar Recomendável Para que uma criança Para que um jovem Tenha uma vivência Relativamente tranquila Isso É uma constatação Que aparece Nos estudos De pessoas Que Que são especialistas Em juventude E infância O Brasil No ranking Dos países Para que as crianças E os jovens Possam se desenvolver De maneira plena O Brasil Não aparece Nas primeiras posições De maneira geral Mas quando você Abre esses dados Você faz esse corte A variável Cor ou raça Você É lamentável Porque você vê Que todos os indicadores Relacionados As 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 crianças E os jovens Negros Todos os indicadores Apresentam pior Todos Absolutamente Todos Então São desigualdades Que persistem Então Em relação Aos jovens negros Fora da escola Nós temos 19% Segundo A PNAD De 2018 E os jovens Brancos 12,5% Em torno De 13% Então São percentuais Elevados Mas Quando você Faz essa Clivagem Em relação A cor Ou raça Os jovens Negros Eles sempre Apresentam Percentuais Superiores A taxa De abandono Também Do ensino Médio É sempre Maior Para os estudantes Negros E a evasão Escolar É algo Que acontece Sobretudo No ensino Público A evasão Escolar De alunos Negros E Algo Que acho Que faz A gente Pensar E que provoca Uma reflexão É que a evasão De jovens Negros No ensino Público Está muito Ligado Com a própria Questão De como O negro É representado Nos livros Didáticos A própria Questão Do currículo Escolar E muitos Autores Muitos Pesquisadores Dessa área Das relações Raciais Na educação Eles falam Que É um erro Você explicar A evasão A elevada evasão De jovens Negros No ensino Público Somente por conta De fatores Econômicos Ou financeiros A professora Tem evasão Porque eles Precisam Trabalhar Como eles Vivem Numa situação De vulnerabilidade Econômica Eles abandonam A escola Porque eles Têm que Trabalhar E aí Essa é Uma das Variáveis Mas Ela não Pode ser Única Exclusivamente Utilizada Para explicar A evasão Você também Tem aí A própria Questão Da A representação Dos negros Nos livros Didáticos E a questão Do currículo Escolar Um currículo Escolar Que é Extremamente Eurocentrado Um currículo Escolar Que não Não cria Uma identidade Para esse Jovem negro Que vai Para a escola Ele não Ele não Estuda A resistência Do povo negro Ele Ele vê Ali o negro Sempre como Alguém Em posição De inferioridade Por exemplo Isso é muito Importante Quando você vai Falar da evasão Dos jovens Negros Na escola Bom Como que a gente Pode Analisar A questão Da legislação E as relações Raciais Como eu disse No começo Da live A lei 10.639 De 2003 Ela não é Um evento Ela é fruto De um processo Então Então já existia Então como eu disse Para vocês O movimento negro Ele sempre Veio pautando Essa questão Da educação E veio sempre Pautando Essa questão Do racismo Na educação De como Era necessário Era urgente Que algumas mudanças Fossem realizadas Então exemplo Em 1983 E 1985 Foram apresentados Dois projetos De lei Que foram Engavetados Um de autoria Do Abdias do Nascimento E outro Da Benedita da Silva Que falavam Dessa questão Do estudo Da história Da África E da cultura Afro-brasileira No currículo Das escolas Da educação Básica E nos livros Didáticos Tá? Então já lá Nos anos 80 Antes da Constituição Você já tinha Dois projetos De lei Abordando essa questão Esses projetos Foram engavetados Em 1988 Na Constituição Brasileira O que que a gente Tem de referência Em relação A essa questão Das relações Raciais O ensino Abro aspas O ensino de história Do Brasil Levará em conta As contribuições Das diferentes culturas E etnias Formadoras Do povo brasileiro Houve toda uma luta Uma atuação Do movimento negro Né? Para que Essa questão Da contribuição Da atuação Do negro Na história Do Brasil Fosse Levada em consideração Certo? Em 1996 A gente tem A LDB Que é a lei 9.934 Para quem não sabe A lei máxima Da educação A lei de diretrizes E bases E a LDB Afirma Num determinado momento Abro aspas O ensino de história Do Brasil Levará em conta As contribuições Das diferentes culturas E etnias Na formação Da população Brasileira Especialmente As matrizes Indígenas Africanas E europeias Em 1997 Nos parâmetros Curriculares Nacionais É colocada Essa questão Também Das relações Raciais E os parâmetros Curriculares Nacionais Eles reconhecem Olha que importante Eles reconhecem A existência Do racismo Não só Na sociedade Brasileira Como também No interior Da escola E aí ele fala Que a pluralidade Cultural É um tema Transversal Do currículo Oficial Ou seja O que isso significa? Que a questão Das diferentes culturas De toda a formação Do povo brasileiro Ele precisava Perpassar Todo o currículo Oficial E no ano De 2003 Então nós temos Aí a promulgação Da lei 10.639 Essa lei Foi assinada No dia 9 De janeiro De 2003 Bem no comecinho Do ano Por isso que a gente Esse ano Comemora 18 anos Essa lei Ela é na verdade Um projeto de lei O projeto de lei Número 259 De 1999 Da deputada Esther Grossi E do deputado Benhur Ferreira Esses dois deputados São os autores Desse projeto de lei Essa lei Ela entra Alterando a LDB Olha só que interessante Ela altera A LDB De 1996 E ela acrescenta Dois artigos Que a gente já vai ver Daqui a pouco E o que que a lei 10.639 De 2003 Faz Ela torna Obrigatório O ensino De história Da África E cultura Afro-brasileira E da outras providências E também trata De outros assuntos Estudiosos Pesquisadores Especialistas Da lei 10.639 Afirmam Que ela é Na verdade Uma política Pública De ação Afirmativa Ela tem também Esse caráter Por quê? Porque ela visa Induzir transformações E eliminar Os efeitos Persistentes Psicológicos Culturais E comportamentais Da discriminação Do passado Que tendem A se perpetuar E se revelam No racismo Estrutural Que marca A sociedade Brasileira Aí eu coloco Aqui pra vocês O texto Original Da lei Então como vocês Podem observar Essa lei Ela é muito curta Ela tem um texto Bem sintético Bem curto Ela tem Ela na verdade Tem dois artigos O artigo 26A E o artigo 79B Então No resumo da lei Aparece o seguinte O presidente da república Faço saber Que o congresso nacional Decreta e eu sanciono A seguinte lei Artigo primeiro A lei Número 9.394 É a LDB Então ela altera A LDB De 20 de dezembro De 1996 Passa a vigorar A crescida Então essa lei A gente pode dizer Que ela é também A própria LDB Né? Porque a LDB Passa a vigorar A crescida Desses dois artigos 26A 79A Que foi vetado E o 79B Que foi Aprovado Artigo 26A Nos estabelecimentos De ensino fundamental E médio Então pega Então pega toda A educação básica Oficiais E particulares Oficiais Aqui você pode Tomar como sinônimo Públicos Né? Então nas escolas Nos estabelecimentos De ensino Nas escolas De ensino fundamental E médio Públicas E particulares Torna-se Obrigatório O ensino Sobre história E cultura Afro-brasileira Parágrafo primeiro O conteúdo Programático Então o parágrafo Primeiro E o parágrafo Segundo Vão falar Sobre os conteúdos Programáticos O conteúdo Programático A que se refere O caput Desse artigo Incluirá Bom, quais são Os conteúdos? O estudo Da história Da África E dos africanos A luta Dos negros No Brasil Ou seja A gente está falando De resistência A gente está falando De história De pessoas Que fizeram A história Que precisam Ser sujeitos Da história Precisam participar Da história A cultura negra Brasileira E o negro Na formação Da sociedade Nacional A contribuição Do negro Para a sociedade Para a formação Da sociedade Brasileira Resgatando A contribuição Do povo Negro Nas áreas Social Olha Não é só Uma questão De arte Das artes E da cultura É a contribuição Desse povo negro Nas áreas Social Nas áreas Econômica E política Pertinentes A história Do Brasil Artigo 2 Os conteúdos Não está falando Que são só Nesses três Componentes Curriculares Não Porque antes Ele fala No âmbito De todo O currículo Escolar Só que Esses três Componentes Que na época Era educação Artística Hoje se diz Artes Literatura E história Elas precisam Ter Uma atenção Especial Para tratar Sobre essa questão Da história Da África Dos africanos A luta Dos negros No Brasil A cultura Negra E todos Esses outros Conteúdos Aí o artigo 79B Fala o seguinte O calendário Escolar Incluirá O dia 20 de novembro Como o dia Nacional Da consciência Negra Então existe Uma lei Uma lei Que diz Que no calendário Escolar Precisa Constar O dia 20 de novembro Como o dia Nacional Da consciência Negra E essa lei Termina Fala que ela Entra em vigor Na data Da sua publicação Então Percebam O caráter Dessa lei Um caráter Um texto Bem sintético O que acontece Cinco anos Depois Foi criada A lei 11.645 De 2008 A autora Da lei Foi a deputada Marlângela Duarte De São Paulo Através do Projeto de lei 433 De 2003 E ela solicitou A inclusão Da cultura Dos povos indígenas Então Essa lei 11.645 O que ela propõe? Ela propõe Incluir Que Além 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 Da história Do povo Negro Da contribuição Dos Afro Brasileiros Que também Se coloque A cultura Dos povos Indígenas Então Eu coloquei Aqui também Para vocês Terem acesso O texto Da lei 11.645 E aí Eu vou ler Aqui com vocês Então Presidente da República Faço saber Que o Congresso Nacional Decreta E eu sanciono A seguinte lei O artigo Primeiro O artigo 26A Da lei 9.394 De 20 de dezembro De 1996 Passa a vigorar Com a seguinte Redação Artigo 26A Os estabelecimentos De ensino Fundamental E de ensino Médio Públicos E privados Torna-se Obrigatório O estudo Da história E cultura Afro-brasileiras E indígena Como eu sublinhei Ela traz Essa lei 11.645 Ela traz Essa inclusão Esse E Os povos indígenas No artigo 2 Os conteúdos Referentes A história E cultura Afro-brasileira E dos povos Indígenas Brasileiros Serão ministrados No âmbito De todo O currículo Escolar Em especial Nas áreas De educação Artística Literatura Literatura E história Brasileiras E aí Essa lei Termina Bom Iona Então Qual é a posição Em relação A essa lei 10.639 Apesar da lei 10.639 Ter sido alterada Ela ainda Ela é uma referência Para o movimento negro E ela é uma referência Para as pessoas Que estudam A questão Das relações Raciais No Brasil Ela é uma referência Muito forte Muitos professores Que eu converso E o ano passado Eu participei De algumas lives Para falar Sobre A questão Do Das relações Raciais Na escola Racismo Na educação Infância E juventude Negras Alguns professores Me perguntavam Mas nossa Professor Iona Essa lei 10.639 Ela vai Ela traz o que? A inclusão Então De novos conteúdos Mas não vai ficar Um currículo Muito pesado Nossa Já tem muitos Componentes Curriculares Então quer dizer Que agora Eu vou ter que Colocar Mais coisas No meu currículo Então assim Acho que a gente Precisa analisar Um pouco Quando a gente Acabar até Reproduzindo Essas falas E esses pensamentos A lei 10.639 A meu ver Ela se trata Muito mais De uma nova Postura Do professor E da escola Do que Da inclusão De novos conteúdos Para mim É muito mais Uma nova postura O que eu estou Querendo dizer com isso Para mim Essa lei Ela é um Ela é um Descolonizar O saber A gente está falando De uma educação Decolonial A gente está falando De um novo olhar A gente está falando De um Alargamento De um Alargar De horizontes Epistemológicos A gente está falando Como diria o Krenak De parar E pensar Assim Quantos mundos Existem dentro Desse mundo Que está sendo Me apresentado Na historiografia Oficial Nos livros Oficiais Ou se vocês Quiserem É aquilo que a Chimamanda Engose Fala no Perigo da História Única Sabe Quando me Contam Uma história Única A primeira Coisa Que eu tenho Que fazer É parar E pensar Quantas Histórias Existem Por trás Dessa história Única Que estão Contando Para mim Então a Lei 10.639 Ela está falando Muito mais De uma nova Postura Do que Incluir Novos Conteúdos Então ela Busca Não Centrar No paradigma Eurocêntrico Quando você Está lá Atuando Na sala De aula Ou quando Você está Discutindo Os conteúdos Escolares É uma nova Perspectiva É um novo Jeito De olhar Eu acho Que ela Coloca isso Talvez Por isso Que ela seja Tão difícil De ser Cumprida Por isso Que ainda Ela encontra Tantas resistências Tanta indiferença Tanto silêncio Tanto silenciamento Tanta invisibilidade Porque a gente Está falando De postura A gente Está falando De Descolonizar Um certo Olhar Que a gente Tem Para a nossa Própria História Que a gente Tem Para os Negros Para a cultura Negra Essa lei Também Ela Ela busca Desconstruir As mentalidades E as práticas Preconceituosas Deixadas pelo Longo período De escravidão Muitas pessoas Também me falam Assim Ah, professor Iona Olha, eu fui pegar Essa lei aí Para aplicá-la E sabe, professor Iona Eu entrei lá No site É um texto Bem curtinho Dessa lei Muito resumido Sabe, professor Iona E não tem nada Assim, sabe Não fala mais nada Então, pessoal Desfazendo Algumas brumas Desfazendo Equívocos Isso Não é verdade Existe a lei 10.639 De 2003 Existe um parecer Que foi publicado Em 2003 Às vezes as pessoas Falam assim Ah, mas esse parecer Foi publicado Recentemente Né, professor Iona Não Não foi publicado Recentemente Ele foi publicado No próprio ano De 2003 A autora Desse parecer É a professora Petro Milha Que é uma grande Referência Muitos dos textos Que eu li Muitas das minhas Referências Que eu estou falando Aqui para vocês Eu tirei Dos artigos E dos estudos Da professora Petro Milha Ela fez um parecer Em 2004 Sobre a lei 10.639 Ela fez um comentário Dessa lei Ela fez Ela indicou Bibliografia Ela levanta Os principais problemas Ela problematiza Essa questão Das relações raciais Na escola Então o parecer É um documento Muito rico Vale a pena ser lido Porque ela traça ali Todo um preâmbulo Das relações raciais Da questão Das relações raciais Na educação E vale a leitura Um documento Muito rico Da professora Petro Milha Que é uma grande Estudiosa Das relações raciais Bom Em 2004 Também Depois do parecer Da Petro Milha Saiu as diretrizes Curriculares nacionais As DCNs Essas DCNs Também Elas fazem parte De um documento Muito rico Que deve ser lido Eu acho assim Que a coordenação Pedagógica Precisa colocar isso Para que os professores Leiam Esse documento Precisa ser lido Nas reuniões pedagógicas Essas diretrizes Curriculares nacionais Elas trazem também Toda uma Uma explicação Uma contextualização Da lei Ela fala Da formação Dos professores Também Que é algo Muito importante Que essa lei Traz Porque a lei Ela tem consciência De que Ela vai causar Impactos Na formação De professores Porque você vai ter Você vai precisar De professores Gabaritados Para 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 Falar de história Da África E de história Do negro brasileiro Você não pode ter Professores Na sala de aula Reproduzindo estereótipos Reproduzindo o mito Da democracia racial Reproduzindo o lugar comum Falando do negro Só em relação Aquele lugar comum Você não pode Isso vai se tornar Algo Contraditório Você precisa ter Professores Qualificados Porque o professor Não pode cumprir A lei Reafirmando O racismo A lei Justamente Ataca O racismo Qual é O papel da lei Erradicar o racismo Então o professor Não pode usar a lei Para promover Ainda mais O racismo Para Promover Para justificar Para fortalecer Estereótipos Então ele precisa De uma formação E isso As diretrizes Curriculares Nacionais De 2004 Elas trazem É um documento Muito completo Em 2004 Também saiu Uma resolução Do Conselho Nacional De Educação E por fim 2009 Saiu o Plano Nacional De implementação Da educação Das relações Étnico-raciais Para o ensino De história E cultura Afro O Plano Nacional Ele aprofunda Todos os temas Que são tratados Nas diretrizes Curriculares Ele também fala De políticas Públicas É um material Muito Muito Completo Então É Não É falsa Essa ideia De que Ah, eu não tenho Material Sobre essa lei Eu não sei Por onde Começar Eu não tenho Indicações Isso não é verdade Esses materiais Estão disponíveis Então Eu acho que Faz parte Da coordenação Pedagógica Levar esse material Para os professores Bom As dificuldades Da lei 10.639 A falta De formação De professores Para trabalharem Os temas ligados A cultura Afro-brasileira E africana E a resistência Do povo negro E das relações Raciais Então Tem esse problema Da falta De formação De professores Muitos educadores Muitos professores Não reconhecem A importância Da história E da cultura Africana Para a compreensão Da história Do Brasil Com algumas exceções Os professores Nunca tiveram Em suas graduações Contato Com disciplinas Específicas Sobre história Da África Ou relações Raciais Brasileiras Isso é algo É algo que eu acho Que vem mudando Agora se a gente pegar Os últimos anos Mas se você pegar Um professor Que está Sei lá Há 40 anos 50 anos 50 anos 30 anos Na educação Talvez ele nunca Teve Nenhum contato Com nenhuma disciplina Que fale De relações Raciais Ou que fale Sobre história Da África Isso é um problema A grande maioria Você tem que tratar Todas aquelas informações Existe uma riqueza Muito grande De informações E aí você tem que Tratar isso Num bloco Assim Muito fechado Onde você Agrega tudo Num pouco espaço De tempo E eu tenho vários amigos Que são da área de história E eles relatam Essa dificuldade E aí o que que acontece Os alunos Eles passam a construir E reconstruir Apenas estereótipos Sobre a África E suas populações Bom Após a promulgação Da lei Da lei 10.639 Houve sim Um aumento E melhoria Nas produções Que representam O negro Tá Houve sim Tem até um caso Muito emblemático Que em 2003 No ano Da Da promulgação Da lei Teve um livro No Distrito Federal Que foi recolhido Que é o livro Banzo, Tronco e Senzala Que é um livro Que já na capa Ele trazia imagem De pessoas negras Bem semelhantes A animais Então animalizava As pessoas negras Então era um livro Repleto de estereótipos Um livro Que colocava Os alunos Numa situação Vexatória Que trazia ali Uma série De problemas Para a própria Autoestima Das crianças negras E que reproduziu O racismo E esse livro Foi recolhido Mesmo com a oferta De formação E com a produção E disponibilização De materiais didáticos Ainda há Por parte De professores E gestores Resistências A lei E falta De interesse Por ela É necessário Ter vínculos Entre as políticas Educacionais E a lei 10.639 Então o que acontece A gente vai falar Agora da BNCC Que é um assunto Mais recente O que a gente Observa Muitas vezes Quando as políticas Educacionais São formuladas Elas acabam Elas até citam A lei 10.639 Mas não tem um vínculo Elas não se vinculam De forma Efetiva A lei 10.639 Elas só citam Uma coisa assim Ah, eu cito Mas quando você vai Ler mesmo O texto Daquela Política educacional Daquele documento Você vê que Não existe um vínculo Ali É tudo muito Difuso Fica uma coisa Um pouco escamoteada Então isso É uma dificuldade Muito grande Então a lei Coloca a necessidade De articulação Entre as políticas Também Do ensino superior E as da educação básica Então isso é uma coisa Muito interessante Que a lei 10.639 Traz Porque você vai ter Que formar professores Os professores Eles não podem Continuar Reproduzindo Mito da democracia Racial Na sala de aula Estereótipos E eles não podem Ser instrumentos De propagação Do próprio racismo A Sueli Carneiro Fala que O Brasil Tem um dos racismos Mais sofisticados E mais perversos Do mundo O professor Silvio Almeida Em 2003 Lançou o livro Racismo Estrutural Ele até fala Que não foi ele Que criou Essa expressão Esse conceito Racismo estrutural Mas ele fez Uma pesquisa Muito aprofundada E ele também Foi uma pessoa Que falou muito Sobre esse tema Esse tema Ganhou assim Uma Começou a fazer parte De uma agenda Política De uma agenda Da sociedade Essa questão Do racismo estrutural Muito por conta Do Silvio Almeida De todos os debates De toda a discussão Que ele trouxe Feita assim De maneira Brilhante Do ponto de vista Intelectual O professor Silvio Almeida É um grande intelectual E ele fala Que Ele fala muito também Sobre educação E relações raciais Ele fala que Essa lei Ela não é implementada Por conta Do racismo estrutural E do racismo institucional Então ele fala assim Olha Isso é um indicativo A lei Ela não Ela não consegue Ter uma aderência Nas escolas Ela não consegue Ser implementada De maneira geral É claro Que já tem Muitas escolas Que trabalham Acho que a gente Pode até fazer Uma outra live Aqui Para eu ficar falando Contando para vocês De todos os De muitos exemplos De escolas Que já trabalham Com a lei 10.639 Que abrem sim Espaço Para que esse Para que essa educação Antirracista Seja Trabalhada No currículo Pelos professores Eu mesmo Ano passado Fui convidada A participar De uma semana Chamada Semana Dandara De uma escola Da prefeitura E fiquei Muito Entusiasmada Com o projeto Que é Que é Desenvolvido Numa escola Da prefeitura Aqui de São Paulo Que também Eles têm Todo um envolvimento Com a lei 10.639 Que fazem Um trabalho Muito Um trabalho Muito De muita Substância Um trabalho Bem interessante Assim Bem Aprofundado Envolvendo A comunidade Tem uma participação Muito grande Na comunidade Então tem Assim Muitas escolas Elas já atuam Outro dia mesmo Uma amiga minha Uma Uma colega De trabalho Falou para mim Eu fiquei muito feliz Esse ano Achei muito interessante Que eu estava Na minha reunião Pedagógica E o meu coordenador Falou Olha Esse ano Esse ano A gente vai começar Sim A implementar A lei 10.639 Aqui na escola A gente vai trazer Vai fazer Alguns debates Vamos convidar Alguns especialistas Para virem aqui Na hora da formação Pedagógica Dos HTPCs Para Para falar Com os professores Essa lei Sim é importante A escola Precisa sim Assumir Esse compromisso De lutar Contra o racismo A escola Precisa ser Uma escola antirracista Então tem muita coisa Boa acontecendo A gente pode até Marcar depois Uma live Só para falar disso Mas A gente ainda Encontra Muitos obstáculos E é muito interessante Essa análise Que o Silvio Almeida Faz De que Ele relaciona O obstáculo A implementação Da lei Com o racismo estrutural E com o racismo institucional E aí Falando do racismo institucional Né E essa citação É do livro dele De 2003 Ele fala O racismo institucional Não se expressa Em atos manifestos Ele atua De forma difusa No funcionamento Cotidiano De instituições E organizações Que operam De forma Diferenciada Do ponto de vista Racial Na distribuição De serviços De bens E oportunidades Aos diferentes segmentos Da população O que evidencia A presença Do racismo Institucional Na escola O desinteresse E a resistência A integração Então a BNCC E colocando óculos Eu fiz um óculos Das relações raciais Como que esse tema Das relações raciais Eles estão presentes Como esse tema Está presente Na base nacional Comum curricular O que eu posso dizer Para vocês Fruto da minha pesquisa Bibliográfica Dos meus estudos É que a BNCC No seu próprio texto Ela menciona Essa lei A lei 10.639 E ela fala lá Que a escola Deve incorporar A lei 10.639 Nas suas práticas Deve incorporar Deve incorporar A lei Na formulação Do seu currículo Quando estiver pensando O seu fazer pedagógico Ela cita A própria lei Agora Quando a gente vai Analisar Por exemplo As habilidades E competências As chamadas 10 habilidades E competências Da BNCC O que a gente percebe Que o conteúdo Das relações Étnico-raciais Eles se encontram Eles estão Distribuídos Nessas habilidades E competências E aqui Eu quero Fazer uma menção A professora Rosa Maria Que foi uma professora Que eu fiz um curso Ano passado Ela inclusive Ela tem Um almanac Que chama almanac Rosa Margarida Perdão Rosa Margarida De Carvalho A professora É de Minas Gerais Eu fiz um curso Ano passado Com ela Ela tem Ela fez um almanac Chamado O almanac Pedagógico Que fala Sobre essa questão Da história Da África E a história Da cultura E do negro brasileiro E nesse curso Que eu fiz Onde a professora Rosa Margarida Ela fala Sobre As relações Raciais E a BNCC Ela apresentou Para nós Como as habilidades E competências Da BNCC Elas podem ser Lidas Analisadas Através Das relações Étnico-raciais Então por exemplo Tem lá A habilidade E competência Da BNCC Conhecimento Então o que diz Essa habilidade Fala Que o aluno Precisa ter Acesso Ao conhecimento Formulado Por vários Povos Por vários Diferentes Por diferentes Épocas Por diferentes Períodos Históricos Então por exemplo O professor Ele quer trabalhar Lá O conhecimento Produzido No norte Da África No Egito Ele quer trabalhar Também O conhecimento Matemático Produzido Pelos Povos Indígenas Ele pode Sim Trabalhar Esse tipo De abordagem Junto Juntamente Com o que Ele já Trabalha E ele vai Estar Amparado Legalmente Pela BNCC Aí tem Uma outra Habilidade E competência Pensamento Científico Crítico E criativo Ah o aluno Precisa ter Pensamento Crítico Ele precisa Ter acesso A diferentes Epistemologias A mesma coisa O professor Ele deve Lá quando ele estiver Apresentando As teorias Todas as teorias Do conhecimento Ele deve Sair do paradigma Eurocêntrico Ele deve Apresentar Para os seus alunos O conhecimento Que também Foi formulado Pelos povos Africanos A contribuição De vários Cientistas Negros Brasileiros Que muitas vezes São apagados Que são invisibilizados Da história brasileira Ele está Amparado Legalmente Pela BNCC A BNCC Fala Que ele tem Que fazer isso Até mesmo Porque A BNCC Menciona A lei 10.639 Falando que A escola Deve Incorporá-la Repertório Cultural Comunicação Cultura Digital Trabalho Projeto De Vida Trabalho Projeto De Vida Fala que O aluno Ele precisa Construir A sua identidade Como é que você vai Pensar na identidade Do jovem Do adolescente Se você não pensar Que o jovem Adolescente Negro Ele precisa Ter referências Referências Positivas Para construir A sua identidade Isso é fundamental Empatia E cooperação Uma pessoa Que pratica Atos racistas Como fica Esse conceito Da empatia Da cooperação O autoconhecimento E o autocuidado Uma pessoa Que sofre Racismo Qual é o tipo De violência Que ela está sujeita Como fica A sua autoestima O seu autocuidado A responsabilidade E a cidadania Será que dá Para ser cidadão Num país Que promove O racismo Num país Onde a gente Pega os indicadores Sociais Econômicos Educacionais E a gente Constata Que há desigualdades Desigualdades raciais Desigualdades de gênero Então Segundo a própria BNCC Ao final da educação Básica O professor Deve levar o aluno A desenvolver Essas habilidades E competências E o professor Ele deve trabalhar Todos esses conteúdos Sem nenhum prejuízo A própria BNCC Fala disso Então o professor Que trabalhar Com relações raciais Dentro dessas habilidades E competências Da BNCC Ele está Amparado legalmente Pela Base Nacional Comum Curricular Falando para vocês Agora de maneira geral Quando eu li a base E aí li lá A parte do ensino fundamental E do ensino médio Essa questão Das relações raciais Ela aparece Muitas vezes Em relação a essa questão Das lendas brasileiras Indígenas e africanas Por exemplo Em educação física No ensino fundamental Fala da dança E luta no Brasil Na quinta série Só aparece na quinta série A questão Das religiões De matrizes afro-brasileiras A meu ver Isso deveria aparecer Em todo o ensino fundamental Já que a gente sabe Que as religiões De matrizes Afro-brasileiras De matrizes africanas Elas sofrem Muita intolerância religiosa Então acho que isso Deveria aparecer Em todo o ensino fundamental No componente curricular De história A BNCC fala Que é necessário Valorizar a história Brasileira Afro-indígenas E no oitavo ano É onde mais aparece Os conteúdos Das relações étnico-raciais No ensino médio Essa questão Das relações raciais Elas aparecem Nas áreas de linguagens E na área De ciências humanas Bom Os estudiosos Os especialistas Que analisaram A BNCC O que que eles falam? Eles levantam Várias críticas A BNCC No que diz respeito A essa questão Das relações raciais Eles falam Que a BNCC Procurou deixar de lado A discussão Sobre as relações Étnico-raciais Que isso é visível Quando você analisa O documento A base Que o conteúdo Da lei Aparece de modo Difuso Nas competências E habilidades Que a BNCC Exige boa vontade Das escolas E dos professores Para que eles Entrem em contato Para que eles Apliquem Para que eles Discutam Esse conteúdo Das relações Raciais Ou seja Ficar muito em aberto Depende da A boa vontade Da escola E dos professores E ela aborda De maneira superficial As relações raciais Bom O que a gente pode Concluir De tudo isso Que eu apresentei Aqui para vocês Que há mais motivos Para celebração Do que para o desânimo Quando a gente olha Para esses 18 anos Da lei 10.639 Há ainda muito Que se fazer Muito Muito Que se fazer Mas 18 anos De uma lei No Brasil Acho que a gente Precisa ponderar Que é pouco tempo E levando em consideração Todas as características Da sociedade Brasileira A efetivação Da lei Ainda não se deu Plenamente Isso É algo Que a gente Constata E que Uma coisa Muito interessante Que a lei Traz É que Alguns grupos Não apenas Deixem de ser Responsabilizados Por não se adequarem A espaços Que os discriminam Mas também Eles podem sair Do seu local De invisibilidade De silenciamento De exclusão Então eu acho Que essa Essa lei Ela traz Essa Ela abre Essa possibilidade Então Essas pessoas Que esses grupos Que o Boa Aventura De Souza Santos Vão falar Que essas pessoas Que fazem parte Do sul global Essas minorias Essas pessoas Que foram exiladas Da sua Da epistemologia Como diria O Aquilin Bembe Elas Não podem ser Responsabilizadas Por não se adequarem A espaços Que as discriminam Mas A gente precisa A lei Da possibilidade Para que a gente Olhe para esses grupos E fale assim Olha Essas pessoas Elas precisam Sair Do seu local De invisibilidade Do seu local De silenciamento Do seu local De exclusão E aqui eu termino Mostrando para vocês Os impactos Da lei Como essa lei Tem Uma Essa lei Ela tem Impactos Muito profundos Ela mexe Nas estruturas Do racismo Do racismo Brasileiro Ela é Um instrumento Muito poderoso De combate Ao racismo Brasileiro Então essa lei Ela faz frente Ela bate de frente Com o epistemicídio Com o historicídio Com o racismo epistêmico Com a colonialidade Do saber Com o mito Da democracia Racial Com o racismo Institucional Com o racismo Estrutural Com o currículo Eurocêntrico Com a própria Prática docente Também Ela exige Que o professor Ele reavalie A sua prática Então é uma lei Que tem muitos Impactos Então por isso mesmo Ela vai sofrer Muitas resistências Ela também Vai sofrer Silenciamentos Ela também Vai sofrer Invisibilidade Ela também Vai sofrer Uma falta de interesse As pessoas Não vão Não sabem O que é Também Não querem Discutir Ou também Quando sabem Acabam Descredibilizando A lei Então tudo isso Também Faz parte De todo esse Racismo estrutural E institucional Bom pessoal Eu finalizo Por aqui Então A minha Partilha Com vocês Das minhas Reflexões Do meu Levantamento Bibliográfico Dos meus Estudos Agora acho Que a gente Pode dar Uma olhada No chat Ver se Vocês têm Comentários Se vocês Fizeram Perguntas Então eu vou Interromper Então quero Agradecer Mais uma Vez Aqui A oportunidade Quero agradecer Ao Ricardo Quero agradecer Ao pessoal Do KF Quero agradecer Vocês Aí também Que estiveram Comigo Aqui Durante Essa reflexão Bom Acho que daqui a pouco O Ricardo Vai passar Aqui Para a gente Encerrar A live Mas enquanto isso Eu acho Que a gente Pode Eu posso Ler Aqui Os comentários Rapidinho E aí Eu já passo A palavra Para o Ricardo Então boa tarde Muito obrigado A Daniele Elisângela A Yara A Yara A Yara Minha irmã Muito obrigada Pela presença Feliz aniversário Yara Mais uma vez Clodoaldo Arruda Salve Clodoaldo A Marciária Ramos Boa tarde A Elisângela Gostaria de textos Livros E autores Que discutem E refletem Sobre a temática Elisângela Eu já combinei Com o Ricardo E eu vou disponibilizar Para vocês A bibliografia Toda Todo o material Que eu levantei Para 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 chegar Nesses estudos Para produzir Essa reflexão Então Eu vou passar Para o Ricardo Todas as indicações Bibliográficas Muito obrigada Pela sua sugestão Boa tarde Eduardo A Sandra Gonçalves A Kelly Boata Meu amigo Grande filósofo Um abraço Para 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 Angola Para Luanda Boa tarde A Laís Almeida A Moata Está sempre aqui Também acompanhando As nossas lives Boa tarde Laís Salve Felipe Boa tarde A Cássia A Regina Boa tarde Boa tarde A todos Thaís Caroline Boa tarde Obrigada Thaís Muito obrigada Marcos Um salve aí Para o pessoal Do Deus Samba Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Heloísa Rosa Temos uma pergunta aqui Professor Ioná Sua fala Está sendo impactante Como professora Da educação básica Da disciplina De história Vejo que Apesar de estarmos Completando 18 anos De teoricamente Estarmos nos emancipando Em termos de lei Antirracista Para a educação brasileira Ainda falta trilhar Um longo caminho Na prática E nos libertar E sua fala Me proporcionou Muitas reflexões E agradeço muito Por essa oportunidade Parabéns Muito obrigada Muito obrigada Pelo seu comentário E realmente Ainda A gente tem um longo caminho A trilhar Mas eu que agradeço Pelas palavras E que bom Que eu pude compartilhar As minhas reflexões Os meus estudos E é isso Eu acho que O conhecimento Ele só faz sentido Quando a gente Compartilha Com outras pessoas Mas mais uma vez Muito obrigada Rosília Por favor Envie o e-mail Da professora Vou passar Sim Eu vou passar Para o Ricardo E aí ele pode Disponibilizar Para vocês O meu e-mail E aí eu estou À total disposição Para que A gente possa Trocar Material Bibliográfico Conversar mais Sobre esse tema A Yara Fez um comentário Eu penso que O filme M8 Quando a morte Socorre a vida Está na Netflix Retrata o tema Do racismo E contribui Para continuarmos Discutindo o tema Parabéns Obrigada Yara Pela indicação Então Eu acho que Fica o convite Para assistir o filme M8 Que retrata Essa questão Do racismo Muito obrigada Michele Minha querida Amiga Muito obrigada Muito obrigada Pelo elogio Estive hoje De manhã Com a Michele Participando De um grupo Também muito interessante A Michele Que estuda A questão Dos direitos Sociais Também uma pessoa Que está atuando Quero agradecer Michele Muito obrigada Minha querida Sandra Gonçalves Muito obrigada Sandra Elisângela Muito obrigada Muito obrigada Felipe Tem mais um comentário Aqui Professor Ioná Assisto muitas lives Estou sempre lendo A respeito Dessas questões Étnico-raciais Relacionada à lei 10.639 No entanto Foi a primeira vez Que estou vendo Ou ouvindo falar Vendo ou ouvindo Alguém falar Dessa lei Relacionando-a Com a BNCC Queria muito Ter acesso a você Por meios virtuais Facebook E-mail Caso seja possível É claro Sou aqui do Rio Grande do Norte Estou muito grata Muito legal Sim Vamos estreitar Vamos criar uma ponte Eu acho que isso é É necessário Eu acho que Quando a gente Começa a olhar A educação Através de uma visão Decolonial Como diria o Krenak Quando a gente Começa A ver Outros mundos Dentro do nosso próprio mundo A gente sempre tem que buscar A gente tem que buscar Essas conexões Essas relações Então Se existem As leis As bases Todas essas Essas determinações Que estão ligadas À política educacional A gente precisa A gente precisa A gente precisa Sempre relacionar São as pessoas Que estão Os professores Que estão atuando Nas escolas São as pessoas Que estão discutindo Os temas São as pessoas Que estão participando De debates São pessoas Que estão atuando Também Que estão Promovendo Reflexões internas Que estão participando De debates Na arena virtual Ou debates Com elas mesmas Então Eu acho que Isso é muito importante Mas sim Estou À total disposição Para que a gente Estabeleça Mais contatos E que a gente Crie pontes A filosofia Ela cria pontes Então Eu acho que a gente Pode sim Se comunicar Elisângela Muito obrigada A Vânia Pires Muito obrigada Vânia A Lorine Tenho muitas perguntas Mais uma hora Conversamos Um abração Lorine Muito obrigada Pela sua presença Aqui na live Minha querida Um abraço Vânia A live vai ficar gravada O Ricardo Acho que pode confirmar Daqui a pouquinho Já vou passar a palavra Para ela A Rosinha Boa noite Adorei todo o conhecimento Partilhado Sou professora Da rede municipal De São Sebastião E essa semana Solicitei a secretaria Que traga o assunto Para o debate Estudo Excelente A sua A sua iniciativa Rosinha A gente tem que pedir mesmo Tem que solicitar Flória A gente precisa Debater as relações Sociais Porque isso é um compromisso De toda a sociedade E de todos nós Então eu fico muito feliz E acho que a gente Precisa mesmo Solicitar esse debate Aí a Rosinha fala Como sensibilizar Os professores E a causa E estudo Sobre o assunto Então Rosinha A gente precisa fazer Muita leitura E eu acho que Agora Nos últimos tempos E com essa questão Das redes sociais Da própria internet A gente tem muito material A gente tem muito material Bom disponível E a gente precisa Os professores Eles precisam ler bastante Precisam buscar informação Uma maneira que a gente tem De combater o mito Da democracia racial Esse mito Ele é muito complicado Porque ele escamoteia O racismo Ele invisibiliza Ele silencia Eu acho que é através Da leitura A gente precisa ler Eu sempre brinco também Com os meus colegas Professores Sobretudo na escola pública Eu falo Gente, vamos montar Um grupo de estudo Vamos ler Vamos pedir Vamos pedir Para o nosso coordenador Na escola pública Vamos pedir Para ler alguns textos Vamos Se isso ainda Não foi colocado A gente pode pedir A gente pode solicitar A gente não precisa Ficar sempre esperando Também Vamos pedir Olha Por que a gente não lê Então Um capítulo do Vamos começar Com o manual antirracista Da Djamila Que é uma leitura Bem didática É um livro Que os professores Podem ler É um livro Que abre Abre muitas possibilidades Abre Eu acho que Várias pessoas Já me falaram Sobretudo pessoas Que não eram negras Pessoas brancas Nossa, Yonah Eu li o manual antirracista Da Djamila Ribeiro Nossa, fez uma diferença Assim Eu comecei a pensar Numas coisas Que eu nunca Tinha me dado conta E nossa Como foi importante Para mim Essa leitura E daí eu comecei A ler outros livros Então eu acho Que esse é o caminho A gente precisa ler Tanto que no parecer Da Petronilha Que é um parecer De 2004 Depois da lei Depois que a lei Foi promulgada A Petronilha fala Olha Não dá para ter Amadorismo Em relação A formação De professor A gente precisa Investir na formação De professores Capacitar o professor Para falar Sobre relações raciais E hoje a gente tem aí Enfim Inúmeros autores O ano passado Mesmo A professora Michele Estava participando Aqui do chat O ano passado Ela me convidou Para participar De um evento Que eu fiquei Assim Muito orgulhosa De ter participado De um evento Para discutir O racismo E o O ECA O Estatuto da Criança e do Adolescente E participaram Pesquisadores Assim Do mais alto Gabarito Pesquisadores Que estudam As relações raciais E também Na mesa Estava o professor Adilson Moreira E ele estuda O racismo recreativo Que eu acho Que é uma das leituras Obrigatórias A gente precisa Ler o livro O racismo recreativo Eu acho Que essa questão Também Ela é muito Muito presente Na escola O racismo recreativo É um tipo Que a tese Que é defendida Pelo professor Adilson Moreira Que está nesse livro dele Que eu acho Que tem que ser Leitura obrigatória De como o racismo brasileiro Ele se propaga Através das piadas Através do humor Isso é muito perigoso Né? Porque aí ele Ele consegue Se propagar E aí ele Ele mexe Com a autoestima Da criança Aí ele afasta A criança Da escola E se você Conversar Com pessoas Negras Você vai ver Que todas As pessoas Negras Têm algum Tipo de trauma Para contar Em relação À escola Elas foram Racializadas Na escola Né? Provavelmente Em casa Os pais Não falavam Sobre essa questão Porque os pais Assim Ah, você é meu filho Por exemplo Eu te amo Você é meu filho Minha filha Aí elas chegaram Na escola E elas foram Racializadas Da maneira mais Violenta E hostil Possível Né? Então elas começaram Ali com bullying Com apelidos Isso criou Né? Isso deixa Marcas muito Profundas Né? Pode parecer Não Uma coisa menor Mas isso Deixa marcas Profundas Todas as pessoas Negras Elas têm Um caso Uma experiência Para contar E muitas nem conseguem Contar É quando você consegue Contar Que você viveu Um caso de racismo Na escola Que alguém te xingou Que fez uma brincadeirinha É Falando do Do seu Dos seus traços físicos Do seu nariz Da sua boca Do seu cabelo Da cor da sua pele Quando você consegue Externar isso É porque você já conseguiu Elaborar Porque muitas vezes Você Fica Isso fica abafado Isso vai trazendo Prejuízos Né? Então acho que a gente Precisa ler sim Precisa ler muito Muito mesmo Né? E para sair do senso comum Desses Dessas Desse senso comum Que ainda ronda Né? E ronda muito A saúde dos professores Ai, porque o preconceito É social Não é racial Né? Então tem Tem esse senso comum Do Ah, não Mas olha Peraí Eu acho que se tiver dinheiro Não sofre discriminação Racial Né? Então Tudo isso Eu acho que precisa Vim acompanhado Assim de muita leitura Obrigada Kelly Muito obrigada Bom Ricardo Eu passo a palavra Para você Então Quero agradecer Mais uma vez E falar aí Que eu vou disponibilizar Ricardo Meu e-mail Minhas redes sociais Vou passar a bibliografia Também Né? Só posso dizer Então gratidão Que isso Eu que agradeço Eu queria agradecer A todo mundo Que participou Com essas importantes Perguntas Várias coisas Que a gente Fica um pouco pendente Para poder passar Para o pessoal Mas assim que possível A gente já Já disponibiliza Queria agradecer Você Mais uma vez Por sempre Compartilhando Conosco Todo o seu conhecimento Foi muito esclarecedor Foi maravilhoso Ver essa aula Para mim Foi muito Também Muito importante Para poder Exercer Nas salas de aula Futuramente E queria fazer O convite Para todo mundo Que assistiu a live Para quem ainda Não acompanha A página Para quem ainda Não acompanha Os eventos Por favor Continue acompanhando Porque provavelmente Esse ano Também Vamos fazer Tudo do modo Online Então Queria agradecer Você Eu queria agradecer A todo mundo Que participou E por mim É isso Os certificados Já falei Todo mundo Pode mandar O nome completo Para o coletivo KF Arroba Gmail .com A live Fica gravada O certificado Digital Tem o link Da live No YouTube E vai chegar Para todo mundo Que solicitar Tá bom Por mim É isso Quer finalizar Iona Com alguma coisa Bom Eu agradeço Então mais uma vez E boa noite A todos A todas E a todes É isso É isso É isso Muito obrigado E até a próxima Tchau Até a próxima Tchau Tchau